Falta, João, o Alietz não lá conseguiu, num remate, como quem diz, já não pode fazer mais nada, fomos lá tentar e colocou a bola mesmo, mesmo junto ao pão. Mas muito mal na fotografia, o Júlio César, sem tirar mérito, o Alietz realmente teve ali o apoio até de João Montinho, tentou de alguma maneira eludir as defesas do Benfica, mas o Guarda Redes, neste caso encarnado, a ficar muito mal neste lance. E tudo começa em mais uma desatenção da equipa do Benfica, creio que foi Ramírez a colocar a bola jogável para os jogadores do Super Bowl.